Bom dia, bom dia, senhoras e senhoras, aliás, primeiro senhoras e depois senhores, né, na questão da conferência, da conferência, integrantes do Conselho Superior do Ministério do Estado do Ceará, presente neste plenário, declara aberta a primeira sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, na forma prevista no artigo 22, parágrafo único de seu regimento interno e artigo 44, parágrafo primeiro da lei complementar nº 72, parágrafo 2008. Realizaremos agora a conferência de cor, na forma do artigo 15 do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, presente os senhores conselheiros, doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão, doutor José Wilson Salles Júnior, doutora Luzanira Maria Formiga, doutor Antônio Firmino Neto, doutora Vera, Maria Fernanda Serraes, ausência, ausência em razão de gozo e férias. Doutor Lélio Soares Cavaltante, ausência em razão de gozo e férias. Doutor Alcides Jorge Evangelista Ferreira, ausência em razão de gozo e férias. Doutor Antônio Adelso Herde Silva de Andrade. Totalizando, portanto, seis conselheiros, já estivem a sequência de modo legal para a abertura da presente sessão, na forma do artigo 23, parágrafo primeiro, a linha A do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Registro a presença do ex-cerdito senhor e promotor de justiça, doutor Lucas Ferreira Zé de Brito, na qualidade de representante da Associação Cearense do Ministério Público. Antes de passar a condução dos trabalhos para a doutora Lúcia, em razão das deliberações das sessões anteriores, eu queria saudar de uma forma especial vossas excelências, é a primeira sessão do ano de 2016, dizer a minha honra, no sentido literal, não é aquela honra, em sentido de jargão, que se usa, de estar aqui presidindo esta sessão. Tenho certeza que teremos um ano muito profícuo com o Ministério Público do Estado do Ceará, para a nossa sociedade, em razão dos trabalhos aqui desenvolvidos, para os nossos colegas, dizer dos trabalhos que já estão sendo desenvolvidos desde o primeiro dia de gestão, para melhorarmos as estruturas e as condições de trabalho do Ministério Público. Acredito que, em breve, no futuro bem próximo, todos nós já estejamos sentindo os efeitos dessa nova administração. Nós recompomos a assessoria jurídica, a assessoria institucional, como todos os senhores e senhoras já sabem. Existe agora uma assessoria jurídica do Procurador Geral da Justiça, que está sendo composta pelos doutores Fabrício, o doutor Emílio Tain, o doutor Destor Alexandre e o doutor Leonardo Moraes. E a assessoria institucional, condenada pelo doutor João de Deus, que está com o doutor Emmanuel, doutor Irã e o doutor Bom Scamaro. Em breve nós estaremos trabalhando umas mensagens para levar o conhecimento do órgão especial, do Colégio de Procuradores, tratando de mudanças mais profundas na estrutura orgânica do Ministério Público, para que vossas excelências deberem e nos ajudem a formatar uma estrutura mais eficiente de trabalho para a nossa instituição. A ideia é haver uma desconcentração de poderes do Procurador Geral da Justiça, criando a subprocuradoria administrativa e a subprocuradoria jurídica. E aí a gente tem uma maior fluidez nos trabalhos. Eu passo agora a condição dos trabalhos à senhora Procuradora de Justiça, doutora Núcia Maria Bezerra Mugel, a fim de serem deliberados os feitos das sessões anterior. Bom dia, senhor Procurador Geral da Justiça, Corregedor Geral, Ministério Público, doutor Lucas, senhoras e senhores conselheiros funcionários. Estão aqui para rever e apreciar a ata de uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público realizada no dia 22 de dezembro de 2015. É a oportunidade em que, como decana, eu estive na presidência. Gostaria de enumerar os senhores procuradores conselheiros que, na ocasião, estavam presentes e que, por isso, devem examinar a ata da referida sessão, 18ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, realizada no dia 22 de dezembro de 2015. Doutora Luzanira Maria Fomiga, doutor Francisco Marques Lima, que não está presente agora, doutor Francisco Oziete Cavalcante Filho, doutor Antônio Suerte Silva de Andrade e doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira. Então, senhores conselheiros, a EFPA e presentes nesta sessão estão... Corregedora... Doutora Suzane. Não, mas não tinha corregidor não, doutor. O doutor estava no pedido. Não, mas está no presente, não? Ah, tá. Então, eu até submeti a votação dos senhores conselheiros, se parimos a sessão. Então, eu vou impedir. Doutor, eu na presidência, doutora Luzanira, doutor Francisco Marques, se o momento não está presente, doutor Oziete está presente, doutora Suerte, doutor Pedro Casimiro. Então, senhores conselheiros, que eu acabei de citar, é a décima oitava... Desculpa, a décima segunda sessão extraordinária. Com vocês, a apreciação da ata desta sessão, tá? 22 de dezembro de 2015. Senhora Presidente. Senhora Presidente. Foi, né? Inicialmente, dá um bom dia a todos. Eu queria levantar a questão de ordem. Nós estamos aqui para aprovar essa ata. E lembro que, nesse dia, foi votado um único processo, né? E é de interesse da postura e do procurador-geral, a época do Doutor Machado, exatamente sobre a questão do promotor de justiça. A gente está chamando a própria doutor Flávio. O relator, doutor Casimiro, eu acompanhei, se não vota, mas o voto que recebeu foi para a família, pela doutora Cisaneira, que foi acompanhada pelo doutor Márcio e pelo doutor Sué. E eu ligo se este voto já foi apresentado à Secretaria da Colegial. Diz o seguinte. Ok, é só isso. A ata deve estar com isso. Obrigada. Eu ligo a ata, mas não consta. Mas a ata é sobre o que aconteceu. A ata é sobre o que aconteceu. Não, não. Os procedimentos posteriores deverão ser comunicados para os senhores, também, por outro ofício, por outra comunicação. Então, se não for a ata, alguma objeção, algum acréscimo, algum aditamento? Não, se não. Então, considero aprovada a ata da 12ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, realizada aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2015. Obrigada. 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 Nós vamos colocar agora, em apreciação, a ata da 48ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, realizada no dia 15 de dezembro de 2015. Na ocasião, eu estava na presidência e presentes estavam, concedemos, a doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva, doutora Luzanira Maria Formiga, doutor Francisco Marques Lima, doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira. Eu entendo que, para a aprovação dessa ata, não há de se fazer necessário um quórum de maioria. Porque a aprovação da ata, o número que temos aqui é suficiente para apreciar a ata e dizer que alguma acréscimo, ou aprovação, ou acréscimo, ou acréscimo, ou acréscimo, ou não aprovação, e se diz sobre a ata. Então, os senhores concedidos que estão presentes, no momento, para a apreciação dessa ata, serão eu, doutora Suzane, Luzanira e doutor Pedro Casimiro. Quatro integrantes. No meu entendimento, não existe a exigência do quórum de maioria absoluta para a aprovação da ata. Até porque essa ata foi feita na gestão do conselho anterior. E ela tem que ser aprovada, o certo de ser aprovada, pelo conselho, a época do conselho que estava usado. Como os trabalhos da secretaria são muitos, e no final do ano, então, não houve condição de fazer essa ata. Por isso, nós estamos fazendo. Mas, no meu entendimento, não há necessidade de mais um município de março. que está, que não está aqui, está de férias. No meu posicionamento, o senhor é o conselheiro, concorda, minha apreciada, com o número presente? Porque até porque é uma sessão ordinária, não foi nem uma extraordinária, a extraordinária foi a outra. Então, e nós estamos aqui, não é? Até porque eu não posso nem opinar pela sessão, porque eu não estava nem nada. Mas eu entendo que, até para se abrir a sessão, teria que ter o quórum regulamentar, né? Então, para aprovar uma, é uma deliberação, eu tenho que possa gerar uma unidade. Não sei, do coração, eu vou ali. Não, só por uma precaução, eu vou ali, doutor. No meu entendimento, essa ata deveria estar sendo aprovada pelo conselho atual. Ou então, se comunicar, mandar a conta da ata para todos os conselheiros que estavam presentes, para saber, pois é, se foi encaminhada. E, digamos, o doutor Marcos não apresentou qualquer emenda, qualquer notificação a respeito da ata, é porque, naturalmente, não houve necessidade, não achou necessário. O que ele está dizendo, né, doutor? Não tem confusão. É, doutor, mas a gente tem a obrigação de ler, receber a ata e ler, examinar-la e dizer, olha, aqui não foi, eu não entendo que não foi assim, que eu procedi do julgamento, fazer a correção ou a aprovação. Mas, você, senhora, seria mais seguro marcar uma nova sessão para ficar? Por mim, não tem problema. Eu só entendo dessa maneira, que a sessão foi um outro conselho que hoje nós não estamos mais conseguidos. Eu não estou conseguida mais. Entendeu? Quer dizer, é voltar. Se fosse com a data retroativa, mas com a data de janeiro, que nós temos outro conselho, e eu não estou incluída nesse conselho, O meu entendimento, para aprovar uma ata, era mandar a cópia para os conselheiros que estavam presentes e examiná-la, para examinar e dizer, Doutor, senhor conselheiro, o senhor está examinado, tem alguma coisa a acrescentar, a retirar, a modificar? Se não, aí traria para esse plenário, e os conselheiros que estão presentes aqui, que estavam nessa sessão, independente de número, de maioria, todos tomando conhecimento, se o doutor Marques tivesse, que ela recebeu, ele recebeu, mesmo antes de férias, mas se ele quiser fazer, quisesse fazer, ou então, manda a ata, compre, doutor, o senhor tem alguma coisa a acrescentar a ata, e aí ela já seria aprovada com o nome dos presentes aqui. Porque cada conselho é um conselho, digamos que não tivesse nenhum conselheiro desse aqui, que foi presente nessa sessão, e que não estivesse nesse conselho atual. Nós vamos refletir, abrir um novo conselho passado, que já não nós estamos mais no exercício da função de conselheiros. É, vocês também se devem ver, né? Sim. Alguns conselheiros que estavam presentes já viram, tem alguma coisa a acrescentar? Doutora Suzane, vou retirar. Então, vamos fazer o seguinte, a gente abre uma sessão, uma sessão para fazer a aprovação dessas duas adas, sem ser dentro da sessão que V. Exª acabou de abrir, entendeu? Faz uma sessão, é uma nova sessão, sem ser dentro da sessão desse conselho. É uma sessão extraordinária, convocando os conselheiros do conselho anterior para a corrisão das duas adas. Doutor, doutor, com o passo. Doutor, é o seguinte, se exigir, se isso aqui já é uma praxa há muitos anos, toda a vida que acaba o conselho, se tem a nota anterior, tem que ser aprovada na próxima sessão, mesmo que seja com o conselho anterior. se isso já é uma praxa. A nossa lei não diz nada sobre isso. Então, é o seguinte, o que vai valer é a prática que a gente tem. Então, é o seguinte, se tem que ter o coro mínimo para abrir, tem que ter o coro mínimo dos. Dos para deliberar. Eu não tenho esse entendimento, mas acaba. Não, eu estou meio concorcionando. Eu não tenho esse entendimento, apesar de ser feito assim, mas o meu entendimento é errado, porque o conselho acabou, aquele conselho não existe mais, que realizou essa sessão, não existe mais. Então, vai ter que ser uma convocação extraordinária, convocando os ex-conselheiros, independente de quem esteja aqui ou não. O problema, doutora, é que a gente abre um precedente aqui, que uma sessão pode ser aberta também, porque é um número legal. Aí, daqui a pouco, se já está errado, como a senhora diz, esse formato, nós vamos fazer mais errado ainda. Então, eu vou colocar a ordem e continuar a prática. uma outra sessão extraordinária, porque o doutor Márcio vai tornar diferente, não é? Aprovar e examinar. É, examinar. Aliás, a gente vem aprovar, mas é examinada, e após que for aprovado, não se apresentarem mesmo. com o conselho, a gente vai, qual o conselho anterior para fazer essa sessão extraordinária? Vou colocar. A primeira, como já foi aprovada, fica aprovada. E isso é a discussão de vossa excelência. Eu gosto, eu levanto essa questão, porque, embora seja feito sempre assim, mas é um caso a gente estudar. porque do jeito que o vossa excelência falou assim, olha, mas se alguém quiser adorar, e se nós estivermos fazendo errado também, alguém quiser, por exemplo, uma sessão dessa, um conselho do ano, da gestão anterior, que não existe mais, porque, inclusive, eu e quem mais, que está lá na sessão, que não está mais no conselho, o doutor, não está mais no conselho, está entendendo? Quer dizer, a moeda tem dois lados também, pode ser, é uma questão a gente estudar, até para os senhores conselheiros também examinarem isso, e tirar uma decisão, examinar até para eventuais, porque, digamos, tem uma sessão ordinária, não tem problema, mas vai ter uma sessão que foi, como essa outra sessão ordinária, que é um assunto mais sério, mais polêmico, né? Aí a pessoa vai, quem não vai? Mas a gente vai discussar com a vossa excelência, viu, doutor Sano, só para a gente fazer a convocação, e fica prejudicada a apreciação da data da sessão, quadragem do 8º do Conselho, em razão da falta do colo, e devolva a presidência à vossa excelência, doutor Prato, e o que você vai fazer a convocação, Pois não, doutor Sano. Só se é assim, eu peço licença para me retirar, e desejo a todos, um excelente dia, e fiquem todos com Deus. Pois não, doutor Sano, pois não, doutor Lúcio, muito obrigado. 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 Então, vamos dar continuidade à sessão, mas eu queria antes, agradecer e saudar a Secretaria dos Orgãos Colegiados, agradecer refusivamente a doutora Sandra, que aceitou o convite da administração de permanecer no cargo de secretária. Doutora Sandra, para nós, irradia uma segurança, uma transparência, uma lucidez, e muita decência e propriedade no exercício de secretário. Então, ficamos muito felizes, agradecendo a professora Sandra, Silvente, também, Fernanda, todos que compõem a nossa Secretaria dos Orgãos Colegiados, nos depósitos. Ofícios expedidos e números 34.8.1.2015 ao 35.7.1.2015 referente às deliberações deste colegiado. Ofícios expedidos de números 1.0.2016 ao 9.0.2016 referente às deliberações deste colegiado. O Conselho Superior do Ministério por a unanimidade dos presentes toma conhecimento dos cidades expedientes. Matéria de apreciação. Processo número 00128.2016 dígito 3 anexo o processo 46563 barro 2015 dígito 9 com percebido na Secretaria em 6 de janeiro de 2016. Interessado Dr. José Wilson Salles Salles Júnico e o colegiado geral do Ministério do Estado de Ceará. Assunto encaminha recurso contra a decisão do Conselho Superior do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério dos autos do processo número 46563 barro 2015 dígito 9 que em sua 12ª sessão extraordinária realizada na data de 22 de dezembro de 2015 decidiu pela rejeição do pedido de impugnação e vitaliciamento de um membro do Ministério do Ministério de Trânsito Intermediária em estágio provatório. O citado processo está sendo submetido à apreciação do EGREG do Conselho Superior do Ministério do Ministério para dar cumprimento ao disposto no artigo 31 parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual nº 72 barro 2008 que estabelece para os fins do inciso 14 os autos do recurso serão encaminhados ao órgão recorrido que procederá nos termos desta lei e do respectivo regimento interno observado sempre o contraditório e a nova defesa. O conselho superou a unanimidade dos presentes como a conhecimento do referente recurso e determina o envio do citado processo ao órgão especial do Colégio Procurador de Justiça para a ultimação da providência devida. A Secretaria dos Orgãos Colegiados comunica a entrega do CD referente ao material de promoções para a segunda instância é letais nº 68 barro 2015 base é promoção por merecimento e a 25ª Procuradoria e 069 barro 2015 é promoção por antiguidade 28ª Procuradoria de 15 de setembro de 2015 publicado no Diário de Justiça do Estado edição ponham a matéria em discussão senhor presidente senhor presidente senhor presidente é do meu conhecimento é do meu conhecimento daquele civil processo 337 2016 da interação de 11 dívida doutora 12 meses de aumento brasileiro pedindo o seu reingresso na instituição e a suspensão e aprovação de qualquer movimentação carreira na que ele consiga também é do meu conhecimento que anteriormente foi destituído um processo semelhante com o mesmo eu a conselheira doutora El Sué então é o dado da conselheira se ela trouxe o processo de avisamento porque eu acho que a gente só deveria determinar a data de apreciação desses editais após o julgamento do mérito desses dois processos e de logo e de logo eu declino da minha competência nesse processo que eu acabei de dizer o número que eu recebi 2016 para a doutora El Sué por entender que a matéria diz respeito ao mesmo assunto só mudando a proposta que eu faço a matéria está em discussão inclusive eu queria submeter a vossa excelência nós não temos no regimento interno do conselho superior o prazo para a discussão mas o regimento interno do colégio de procuradores estabelece 5 minutos para a discussão provocado por mais 5 até 10 minutos para cada conselheiro eu queria eu queria submeter a vossa excelência até para a gente ter uma maior agilidade no trânsito dos procedimentos se vossa excelência aceita nós trazemos que eu entendo que pura analogicamente nós poderemos utilizar o artigo 13 falado terceiro do regimento interno do colégio procurador de justiça concordo mas são 10 minutos não o prazo eu acho mas eu acho que a gente pode comentar que a gente está estabelecendo o prazo de 5 minutos para o conselheiro fundamentado no mesmo regimento interno do órgão especial se o órgão especial estabelece que é 10 minutos para fazer explicação oral que a gente mantenha também os 10 minutos aqui porque é uma coerência e você não se estende nas argumentações é aí nós temos que alterar mas não é só discussão não é é só discussão é só discussão exatamente então o doutor Zé Luiz propõe a nós não marcarmos data do doutor Zé até até porque a gente tem que obter a doutor a trouxe o processo se ela vai trazer na próxima semana para que a gente possa declarar também não temos presunido as promoções se vossa excelência poderia trazer não haveria prejuízo, até mesmo porque existe outra rádio em andamento, para o seu lugar de feira ser um caso preferido na primeira que está perto de envelhecimento, ainda assim haveria uma segunda, que foi o que eu entendi que neste caso não haveria este perigo que ele argumentou. Então eu me limitei a isso, mas me comprometo em que na próxima semana, na próxima semana, vai ser decidida a questão da doutora Rosmeiro. A doutora Rosmeiro, pelo que eu já li aqui, é exatamente igual ao pedido do doutor Cadeira. Como a vossa excelência recebeu os autos antes do que eu tenha recebido, porque eu só recebi esses autos no montão. A doutora recebeu o dia 7. Então eu estou dizendo que vossa excelência teria já firmada a competência para apreciar essa matéria. Por quê? Porque só existe a diferença da pessoa, mas o assunto é o mesmo. Então eu entendo que para que o conselho não tenha duas ou três ou quatro decisões diferentes, que vossa excelência já firmou a competência para apurar essa matéria. até usando já situações que aconteceram no conselho anterior, num funcionamento meu, com relação ao procedimento que o doutor Zé também tinha, que era assemelhado e eu dependendo da competência, pedindo compensação de processo, para que a gente mantenha uma coerência de uma decisão única. Doutor Zé Luiz, o que eu quero saber, até pela minha experiência, né, que eu sou a caçula, é se esse seu posicionamento será colocado em vocação? Ou já fica decidido? Porque eu estou... Então, eu estou... Então, eu já disse sobre o processo do doutor Gadeiro, que a vossa excelência aceita a mão. Aceito, já fiz o desculpe, confio. Dessa queda, doutor Gadeiro. Por ocasião ainda dos debates, né, eu entendo como o doutor Zé Luiz sempre pretende, realmente, se aguardar a decisão dos partidos formulados, por suas excelências, doutor Gadeiro, doutor, eu vou ser meio brasileiro, para que só põe, põe marcas a data para as promoções. É o meu pensamento. Doutor Zé Luiz, o senhor está bem? Quem se responde? O senhor também, que eu fui me embora. Então, doutor Sandra, o conceito dele virou para ser estabelecido uma data para a doutora Sérgio julgar os desafios do processo, e vossa excelência analisará se será possível trazer já na próxima sessão. Inclusive, eu aproveito... Para ele, consegue você? Pode. Para ele, consegue você? Inclusive, eu aproveito para dizer aos vossos conselheiros que na sexta-feira última, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Planejamento e ficou estabelecido, viu, doutor Luzão? É uma boa notícia também para as nossas coletas, que nós já temos um planejamento financeiro, doutor Sandra, principalmente, para as nossas promoções e não precisaremos mais abrir expediente para todas as vezes que for fazer uma promoção, ouviu a Secretaria de Planejamento para saber se tem recurso, mas realmente nós já temos recurso, já destinamos, para que a carreira permaneça em constante movimentação. A não ser que teremos que parar, claro, atendendo o regramento estabelecido próprio da justiça eleitoral, né? Se me permite, só uma apresentação. Já era um preto ativo da associação que os editados de promoção de emoção andassem de uma maneira mais certa. E a associação, novo, é a posição do procurador de justiça, no sentido de que isso vai dar uma nacionalidade maior no trâmite desses processos e toda a classe agradece porque a carreira vai andar com maior eficiência e com rapidez. Obrigado por... Inclusive, até que você me tem. Quando eu tirei férias, aqui, quando esse foço existe de outro gravou, de outro mundo, eu espero que a gente faça, que seja disposto para que isso desapareça. Todos somos um sistema público, todos os ativos, nessa batalha, a gente nasce como um doido e termina como um doido. O mundo é só um doido, um homem. E quando é promoção ou remoção de promotor de justiça, foi o que aconteceu com o seu passado. Aí é, o interesse institucional, vão correr, aí todo mundo se esforça, agarrou o amor, o outro, o danado. Mas quando chega, o procurador, aí o compasso despega. E eu me senti, até bem fragilizado. O que é que é que é esse tipo de funcionamento? O que é que você fez? Certamente. O que eu quero pedir é isso. Acabemos com essa história, deste foço. Porque este foço não levará a nada. Com certeza. Tudo bem, o número de procuradores, sim, é bem menor. O que o número de promotores de justiça. Mas todos nós entramos nesse interesse público, com o mesmo ideal. Isso. Não é porque eu cheguei a procurador de justiça, já quei o final da cadeira, que este liberal esteja perdido. Então eu não quero ser discriminado. Não faço um homem. Não quero. E peço ao senhor, que ele, como esforço, para que esse esforço, fale. Com certeza, professora. Tenho certeza que é um esforço. É um esforço não apenas do Produto Geral de Justiça, mas de todos nós, com todos do Ministério Público. Eu agradeço. Doutor Clássico, no toque desses procedimentos de promoção, do conhecimento de vocês, eu assumi a corrigidoria de primeiro, efetivamente só a partir do dia 4. E depois de um acordo entre o procurador anterior e o doutor Marcos Tibera, a corrigidoria foi adotada de mais três servidores. E eu já determinei também a um desses novos servidores, que acompanha junto com a servidora Denise, que hoje é responsável por isso, assunto dentro da corrigidoria. Então, já foi determinado mais um servidor para atuar nesses procedimentos relativo à promoção e remoção dentro do Ministério Público. Porque era muito comum a gente ouvir que os processos demoravam na corrigidoria. Embora a gente soubesse que o processo da corrigidoria não demorava o tanto que se pensava. porque a corrigidoria precisa de muitas informações que são prestadas pelo recurso humano. E uma das outras coisas, até eu lhe pedi a vossa excelência também que desse uma examinada nessa situação, é que agora, no final da gestão do doutor Ricardo, começaram a ser digitalizados todas as vidas funcionais dos colegas promotores e procuradores de justiça na tentativa de dar uma nova... uma pressa maior nessa presteza dessas informações. E me parece que essa comissão ela tinha um prazo de validade. Parece que era só até o dia 30 e 10 anos. E esse pessoal, mesmo nesse curto espaço de tempo, parece que já conseguiu digitalizar algo em torno de 50% da vida funcional do membro do Ministério Público. Então, seria de boa vida se o vossa excelência também aproveitasse essa iniciativa e verificasse a possibilidade dessa comissão ou constituir uma nova comissão no sentido de que esse trabalho fosse implementado. Porque a partir daí, quando nós tivermos esses dados todos em meio digital, a consulta e a efetividade de certidões de informações ela será muito mais rápida de ser prestada do que agilizará todos os procedimentos. Não só de remorso da informação, mas até mesmo da vida funcional. Quando a gente pega um certo tempo de serviço, quando a gente pega qualquer informação nossa sobre a vida funcional, a gente sabia da demora que era porque era feito de forma manual. Então, era só também aproveitando essa oportunidade. Sem dúvida, senhoras e senhores. Me comprometo a adotar providências nesse sentido, até porque é um clamor antigo dos colegas, principalmente com relação à organização da nossa vida funcional, a existência desses dados. Tantos colegas que às vezes se aposentam e não sabem, a administração não tem sequer controle em relação ao período de férias que aqueles colegas não gozaram e teriam que ser indenizados pela administração. Eu pediria só a secretaria para registrar esse requerimento do nome do Enconchegro de Justiça para encaminhar a assessoria da Procuradoria de Justiça para as devidas boas vezes. Sr. Presidente, só um esclarecimento. Doutor Sandro, nós vamos receber os cedês, né? Nós só apenas vamos dizer que não nos adaptam para apreciação, mas podemos receber os cedês antecipadamente. Ótimo. Muito obrigada. Matéria de Conhecimento. Em cargo da necessidade de leitura, o CIS, o EGREG ou o Colegiado dá por conhecidos processos constantes da pauta. Podemos começar adiante? Assim que eu estou tomando o conhecimento das matérias, determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Novos Colegiados. Agradecendo a presença de todos e todas, declaro encerrado os trabalhos da primeira sessão e declaro aberta a segunda sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Passando para a abertura da segunda sessão ordinária do Conselho, o registro colegiado continua composto pelos seguintes procuradores de justiça. Doutora Vera Lúcia de Cavalho de Andrão, Doutor José Wilson Salles Rúnio, Doutora Lúcia Mira Maria Fumira, Doutor Antônio Firmino Neto e Doutora Antônia Elsoeta Sibro de Andrade. Totalizando seis membros com o presidente, restando ainda que os conselheiros Doutora Vera Maria Fernandes Ferraz, Doutor Léo Soares, Cavaltante Júnior e Doutor Alcides Jorge Evangelista Ferreira se encontram em gozo de férias. Distribuição por rodízio. Este agrépio colegiado dispensa além de todos os processos a serem distribuídos conforme o custo da presente pauta. Assim, todos tomam conhecimento das distribuições. Passa agora a palavra aos senhores conselheiros pela ordem de atividade para julgamento dos processos sobre suas relatorias. Doutora Vera Brandão, Vossa Excelência tem a palavra. O que é o senhor? Doutora Vera Brandão, Vossa Excelência tem a palavra. Doutora Vera Brandão, Vossa Excelência tem a palavra. Doutora Vera Brandão, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. 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 vossa excelência da continuidade ao próximo processo processo número 44 538 barro 2015 dígito 3 interessado Regina Mariana Araújo Hermann de Oliveira também é da comarca de Solomópolis cuja promotoria de justiça tem como titular a doutora Regina Mariana Araújo Hermann de Oliveira a qual é titular de Solomópolis e responde pelas comarcas de Belenia e a deputada e a comarca esse caso é um processo administrativo referente a inquérito de um público que foi instaurado com base em representação ofertada pelo vereador Gisele Newton Gleison Pinheiro da Câmara Municipal de Solomópolis visando apurar suportes e irregularidades no recebimento do benefício Bolsa Família por parte do senhor Francisco Matos Pinheiro de Andrade atualmente secretário do meio ambiente infraestrutura de Solomópolis do Ceará e examinando os presentes autos verifica-se inicialmente que não consta a efetiva certificação de promoção de arquivamento a uma das partes interessadas O feito foi arquivado mas não uma das partes interessadas não foi certificado no caso o vereador da Câmara Municipal de Solomópolis cuja representação popular por esse deu origem ao procedimento administrativo orienaz em desacordo com a resolução número 7 barra 2012 não se verifica também a devida comprovação do encaminhamento das peças informativas ao Ministério do Público Federal conforme determinado pelo promotor de justiça o despacho de arquivamento acostado aos autos e também eu aqui estou estou convertendo o julgamento em diligência com o retorno dos autos à origem para que sejam enfrentadas as questões relativas ou linear vossa excelência de pronunciência que a conselheira para relatores que está baixando o processo de urgência foi da oportunidade processo número 44 649 barra 2015 disco 8 interessado Francisco Osmando Muniz Lima Filho através de ofício apostado ações 82 verifica-se que os autos referentes ao inquérito civil número 13 barra 2015 foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça para que fosse dirimido o conflito de atribuições ocorrido entre a Segunda Promotoria de Justiça de Tianguá e a Procuradoria do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarque ocorre todavia que os autos em tela foram equivocadamente encaminhados ao Conselho Superior do MP e distribuídos a esta Conselheira e a competência para dirimir os conflitos de atribuições entre os membros do Ministério Público do Excelentíssimo Processo nº 43-342-2015 Dígito 1 Interessado Doutor Enéas Romero de Vasconcelos Analisando-se os autos verifica-se que o então Conselheiro Relator Doutor Francisco Marcos de Lima que atuava no feito havia despachado requerendo diligências Tal despacho embora datado de 1º de dezembro de 2015 encontrava-se solto no bojo do processo e por equívoco as diligências ali requeridas deixaram de ser cumpridas Assim, ratificando o despacho do Excelentíssimo Conselheiro Relator Doutor Francisco Marcos de Lima que atuava no feito devolva o processo em apreço para que sejam cumpridas as diligências ali requeridas Vossa Excelência toma conhecimento do despacho conotado Muito obrigada O processo número 46 945 barra 2015 dispõe Interessado Doutora Amanda Carine Serra Leopert Trata-se de remessa dos autos ao Conselho Superior do ANP pela Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça Doutora Anne Carine Serra Leopert da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Calcai Compulsão do procedimento administrativo em epígrafo verifica-se que o mesmo foi instaurado por meio de portaria a partir das declarações prestadas pela reclamante Adriana Maiara Alves Ferreira informando que seu avô Raimundo Alves Castilva Rocha em face de suspeitos de AVC estando entupado por insuficiência insuficiência respiratória e ainda com sonda uretral necessita ser transferido do Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha em Calcaia para uma UTI em Fortaleza, Ceará O procedimento administrativo instaurado pela Promotoria em Questão que detém atribuições extrajudiciais na defesa da saúde pública da Comarca de Calcaia teve irregular prosseguimento tendo sido inclusive expedido ofício no sentido de saber a situação do paciente a Imundo Alves e a previsão de sua transferência no sentido de atender o pleito da reclamante com todas as folhas 13 dos autos com a certificação noticiando que o senhor Raimundo Alves da Silva Rocha falecera diante dos fatos a Promotoria de Justiça atuante determinou o arquivamento do feito foram então convidados a este egrésio o Conselho Superior para fim de homologação da promoção de arquivamento então constata-se que agiu com aceito a Promotoria de Justiça atuante ao determinar o arquivamento do feito em fase do falecimento do paciente interessado esgotando-se assim a atuação ministerial no âmbito administrativo certo ressalto por oportuno o cumprimento de ver profissional da Promotora Vossa Excelência fez o relatório foi? Matéria em discussão não havendo ninguém queira discutir volta a palavra Vossa Excelência para oferecer o voto como bem estabeleceu a Constituição Federal de 1988 do Ministério por que a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado movido-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e dos lados políticos o artigo 129 descreve as funções institucionais do parque a saúde é sem dúvida do serviço de relevância pública a ser garantido pelo poder público dessa forma o Ministério Público ao tomar conhecimento de práticas contrárias às garantias do direito à saúde pública deve agir no sentido de investigá-los e tomar as providências necessárias para a cessação da prática em caso constata-se que agiu com acerto a promotora de justiça atuante ao determinar o arquivamento por feito em face do falecimento do paciente interessado exilatando-se da atuação ministério com a administrativa ressalto por oportuno o cumprimento do dever funcional da promotora de justiça antes mencionada indicando as providências emergais adotadas voto assim pelo conhecimento e homologação do afirmamento por terem sido prestados os restaizimentos necessários de justiça de justiça do presidente conseguindo o tratamento de justiça doutor senhor presidente processo 47 542 de 2015 2 é um despacho monocrático de dirigência o mesmo ocorrendo com 46 6 8 6 20 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 25 20 20 20 20 25 da doutora Ana Carine Serra Peço também um despacho monocrático de dirigência e o processo número 44 653 2050 0 da doutora Ana Arruda Silva das conselhos todos eles são despachos monocráticos de dirigência o conselho superior toma conhecimento vossa excelência baixou despachos de dirigência e vossa excelência da continuidade do conselho presidente do processo 45 009 2015 5 é um relatório de correção realizada na segunda promotoria de justiça da comarca do Maranguá nessa situação declaro impedido que é o relatório do processo por sem interesse da colegia do dia o processo número 43 293 2015 5 interessada é a doutora Mara Rubens silva aos conselhos com a seguinte proposta de emenda procedimento administrativo instaurado com o intuito de verificar o cumprimento de sentença exarada em ação civil pública proposta pelo Ministério do Trabalho em desfavor do município de Arari e seu ex-gestor José Humberto Germano Corrêa Tribunal Regional do Trabalho realmente referido processo de promotoria de justiça de Arari objetivando releguar a autoria e materialidade de infrações penais ou políticas administrativas cometidas pelo ex-gestor municipal recebido dos autos promotor de justiça tratou de pedir informações ao município oportunidade em que foram apresentadas suas justificativas considerando a documentação apostada nos autos pela Prefeitura Municipal foram modificados alguns servidores do quadro da época para prestarem esclarecimentos sobre a evitação dos débitos trabalhistas segundo informações dos próprios servidores municipais todas as verbas foram pagas não havendo vencimentos pendentes a receber logo considerando toda a investigação devidamente concluída o parquete decidiu pelo parquete na época é o voto foi matéria de discussão não havendo ninguém quer discutir passa por ele os votos o senhor retorna a palavra para vocês senhor presidente senhores conselheiros como dito aqui na emenda no resumo da emenda apresentada a colega exauriu toda a atuação ministerial não havendo nada mais a ser tratado voto pela homologação do arquivo doutor que é esperado então na complementação dos meus dez processos que eu já fiz são quatro processos que são todos os processos onde está completamente exaurida a atuação ministerial aqui os colegas analisam a improbidade analisam o pagamento de multa então quando eles mandam para um arquivamento a gente analisa todos esses documentos apresentados por ele e em todos esses procedimentos está completamente exaurida a atuação ministerial mas eu peço licença vossa excelência é o demais para votar em votar nos embolos no sentido de dar uma maior excelentidade aos julgamentos vossa excelência como é de prática ao bem senhor presidente além do número do processo que o colega perguntou que encaminhou o procedimento também o nome que já estou só para lembrar né que deverá também ser muito para que eu possa me habilitar a julgar primeiro processo é o 4798 2015 3 interessados do Paulo Roberto Trix para a de prestação de 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 gestão o Fundo Municipal de Educação com o Fundo de Base Elétrica de 2005 aplicação de muito em texto favor de dar coberto de 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 gestão um valor de 1.064 reais e 10 centavos completamente exaurei da atuação ministra porque ele adotou todas as providências inclusive em torrente a cobrança sem nota de qualidade o processo é o 47103 de 2023 Saúl Ardoso No Fideletar também prestação de gestão fundos para decente social Santana do Paraní exercício do 1.12 multa no valor de 1.064 e 10 em desfavor Maria Elaine Cidade Tué ex-gestora também no presente processo está completamente desordida da atuação ministerial inclusive importante a cobrança da multa terceira é o 47402 de 2019 dessa doutor Davi Carlos Fadu de Espírito também do lado de conta de gestão Secretaria de Administração e Planejamento de Palhano exercício financeiro de 2010 multa aplicada no valor de 315 e 23 sem nota de impropriedade ou repercussão criminal ou penal de cobrança atribulada e o quarta é o 43392 2015 2 interessado doutor Cristiano Valéia Carneiro de Almeida também prestação de contas de gestão no Instituto do exercício de 9 interessado João Lorenzo Continelli Filho multa no valor de 536 05 sem nota de impropriedade ou execução de adulta aplicada todos eles como dito está completamente exaurida a atuação ministerial são o valor ou é matéria de discussão não tem que discutir e voltar a palavra com o excelência está preferível nesses aqui excelência também voto pela homologação dos arquivamentos realizados por entender completamente exaurida a atuação ministerial excelência com voto doutora Vera eu estou firmindo o relator doutora acompanhe excelência o conselho superior a unanimidade acompanhando os votos do relator se manifesta pelo arquivamento dos presentes consequências os votos são os votos dos processos como foi estabelecido na prática desse conselho doutora Rosa aqui vossa excelência tem a palavra bom dia a todos queria só aproveitar a oportunidade para dar duas vidas a vossa excelência e parabenizar por essa postura de comparecer a sessão do conselho que muito nos honra espero que essa atitude se torne uma prática até o que sugestão que Deus proteja obrigada eu gostaria só de informar até informei pessoalmente mas gostaria de também estender aos mais colegas é que ontem pela manhã eu fui apelidida de um vaso que foi rompido na minha vista então fui ao médico estou aqui um pouco debilitada não tive condição de elaborar os processos que eu gostaria de ter trazido mas fiz alguns tive condição de fazer alguns mas com certa dificuldade então gostaria de informar que um vaso no olho que se rompeu está se doendo um pouco mas fiz questão de comparecer mesmo assim não então obrigada mas estou medicada se você quiser na próxima semana estarei aqui a todo vapor então declinando os meus processos são os seguintes são os 5 processos que eu estou baixando com o despacho monocrat de dirigência são os 46 695 para 2015 dígito 9 a interessada é a doutora Maria Carolina de Paula Estonóvua o seguinte é o de número 47 580 o interessado o interessado doutor Irabulon da Silva Dionísio Júnior e o último despacho monocrat de dirigência é o de número 44 1528 1528 é a terceira a terceira a terceira promotora de justiça da comarca de Maracanã é o interessado doutor Alexandre Pontes Aragão é apenas um encaminhamento de relatório circunstanciado de viagem que o nosso colega doutor Alexandre Pontes Araújo fez a viagem realizada no dia 21 23 de outubro de 2015 ocasião que o colega participou na condição do palestrante do terceiro congresso do patrimônio público e social do Ministério Público do Estado de São Paulo ocorrido na cidade de São Paulo é apenas para o conhecimento o promotor de justiça apresentou relatório circunstancial de todas as atividades que ocorreram durante o evento gostaria apenas de lembrar que a remessa a Secretaria de Recursos Humanos para a votação dos assentamentos funcionais do representante do Ministério Público você tomou conhecimento determina a remessa que traz o conselimento da Secretaria de Recursos Humanos e a Coitidoria também né professor? a Coitidoria já sentado a desfuncionar no colega é uma prática da Secretaria que a Coitidoria também está a Coitidoria para a Ciência Bom, por hoje saímos dos processos agradecendo a todos Ok, senhora sim, obrigado faço a palavra para o conselheiro doutor do Fili Presidente senhores conselheiros com dois processos aqui do outro vou pedir permissão para o leitório não tem uma publicação 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 só para registrar a presença da nossa ouvidora doutora Manola não tem uma publicação não tem uma publicação é um processo no 326 2016 é endereçado doutor Alexandre Alcântaro o outro é um processo no 44283 2015 caso 6 endereçado doutor Anel Romero mesmo dos processos em um são duas idosas que estão em condições de vulnerabilidade e após a intervenção do Ministério Público ele conseguiu internar uma das idosas a outra que estão na casa de Pará e durante o processo uma das idosas chegou a falecer e a outra idosa que estão na casa de Pará não tem um motor colocando exatamente o que está acontecendo é isso tudo morreu é isso não foi igual é o que está acontecendo mas a irmã é uma Raimunda Pereira do livramento 75 anos de idade e a outra Francisca Pereira do livramento O outro era o velho que estava também em condições de mineralizados, porque tinha um sobrinho que estava lá com abuso de ordem psicológica, e o outro era o velho que estava lá com abuso de ordem psicológica, e o outro era o velho que estava lá com abuso, e o outro era o velho que estava lá com abuso de ordem psicológica, e o outro era o velho que estava lá com abuso de ordem psicológica. Como voto a V. Exª? Acompanho a relator. Desculpe, doutora Ferro, como voto? Senhora Doutor Zé Luiz. Acompanho a relator. Doutor Zé Luiz. Acompanho a relator. Doutor Zé Luiz. Doutora El Sué. Acompanho a relator. Conselho a unanimidade, acompanho o voto no relator, pelo ativamente do presente do seu ministro. V. Exª. Acompanho a relator. Processo nº 44, 326, 2015, visto 3. Doutor Paulo Henrique Fritz, cresce. É triste, não tem um momento. Eu vou ler aqui a emenda, que eu acho que dá para o senhor entender. Não explicado a emenda. Até quando eu posso explicar a emenda. Se ele tiver algum esclarecimento, eu posso esclarecer. A emenda. Conseguimento instaurado a partir da representação encaminhada por vereador do município de Camusim, a propriedade do Círculo da Administração Pública. Trocada. Denúncia de irregularidades insanáveis na realização do concurso público e preenchimento do pago de secretaria de educação do município de Camusim. Aduzido pela edital 001-2002. Anulação de 50% das questões da Córmula do Mundo Português. Dentre outras, irregularidades apontadas. Emenda do Zalto ao órgão ministerial, oficina a formar que ele tem um sítio. Instrução. Ajurelizamento da ação civil-culta contra o município. Atravamento. Direção do despacho do Conselho Superior do Ministério Público. Promoção da metade judicial, entendendo a responsabilização e servindo da administração pública. Exercício das arduações de modo adequado e profundo. Desalimento. Ausência e razão. Não é oczywiście para os artistas que possam. E a realidade não é assim. Subiu, desfeito. Feito a discussão. Desculpa, desculpa, Sérgio. Sério, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor tem que falar? O senhor, 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 o senhor? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Por exemplo, gostaria que só, para que eu possa me aplicar realmente a jornada, para saber se não há algum impedimento de me impar. Mas tanto sim. Então, como que já estou? Ex-prefeito Francisco Marcial Oliveira. Muito obrigada, senhor. Não havendo quem queira discutir, eu passo a palavra para a vossa excelência conferir o outro. Pode pegar uma oração no ativamento, que é que ele não é o seu, que é o seu, que é o seu, que é o seu. Muito obrigado, então. Doutor Zé Wilson. Qual foi o relator? Doutor Zé Wilson. Excelência, gostaria só de esclarecer, doutor. Por mim, é porque eu só me sinto apta, realmente, a vontade, e sabendo onde eu estou, porque eu aqui, dentro do ano que eu ingressei no Conselho da Gestão passada, eu creio este hábito, e o tempo será, inclusive, legal. Por que eu aqui não estou para julgar número, nem papel, eu estou aqui para julgar os fatos e as pessoas que estão por trás dos procedimentos. Então, para que eu possa até verificar o impedimento meu de ordem legal, que eu sou suspensão, o impedimento do Partesco, é que eu gosto de sempre de saber onde eu estou. É, aquilo é na pomada, né? Então, sim, já não há... Sim. Mas a gente não grata. É. Eu agradeço muito, e é por esse meu posicionamento, que eu tenho que ser legal. Por que sim, dessas considerações, vou integralmente com o seu relator. Doutor Zé Wilson. Até o momento. Conselho superior à unidade. Acompanhando o relator, como logo presente, promoção e agregamento, determina o que o processo é aproveitando o seguinte. Processo número 47.386.2015 do quadro. Interessado, doutor David Moraes da Costa. Com marca de tráfego. Vou também ler, invento também. Infância e adolescente. Anendo, infância e adolescente. Renúncia de inserção de dois irmãos em territórios distintos, como tipo de inconsuficiência financeira do mundo familiar de origem. Instalação e regular instrução do procedimento. Confirmação dos termos de comunicação. Predicação de acolhimento dos infantes por parte de família de estudo. Ajonizamento das ações de apreensão com o pedido de acolhimento institucional. Ajonizamento das ações de apreensão com o pedido de acolhimento institucional. Ajonizamento das ações de apreensão com o pedido de acolhimento institucional. O senhor é feito a discussão. 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 por regular instauração e instituição procedimental, retirada voluntária dos anúncios publicitários, ativamento, sugestão de despacho ao Conselho Superdor, meio ambiente equilibrado, interesse da instituição, artigo 129 e 3 da Constituição Federal, adequado desenvolvimento do procedimento, com consequência, aquecência do povo e dovo, eliminação da poluição virtual, ver o nome de atividade muito legal, potência do tipo da audiência e da submissão do procedimento. O que eu quero dizer foi dito no momento em que era de Estados de Ará, submeto feito a discussão. O que eu quero dizer é discutir, com a excelência que eu quero falar para o procedimento. O que eu quero dizer é discutir, com a excelência que eu quero dizer é discutir, com o procedimento. que eu quero dizer é discutir, com o procedimento, com o envio do processo, com o município da cidade. O que eu quero dizer é discutir, com o processo 14401-2015, vírus do zero, oriundo a segunda promotoria de Barbalha, interessado Francisco Lachaga da Silva, também o governo de Menta, também o governo de Menta, denúncia de extração irregular de areia e pedras na região do Rio Salamanca, município de Barbalha, com parte de Luiz Ivan Bezerra e Menezes, instrução do processo ambiental efetivada. Verificação de desenvolvimento de atividade sob licença da operação expedida pela Secretaria do Meio Ambiente, sem março. A ausência do dano ambiental, ativamento. A sujeição do despacho ao agregue do Conselho Superior. Reambiente equilibrado. Interesse da instituição. Artigo 74 da Lei 10.742.3.129.3 da Constituição Federal. Instauração e regulação do procedimento. Para confirmar com a organização dos orçais, pelo objeto da Secretaria do Interior. Se o presidente fizer a instituição, não, a gente tem que discutir, mas eu vou falar com a vossa senhora contínua. Quanto relativamente com o requerido ou com o governo do juiz, com consequência de reconhecimento e cumprimento ao direito de formato. Doutora Pé. Quanto com o relator. Doutora Lício. Com o relator. Doutora Samira. Com o relator, senhor. Doutora Sérgio. Acompanho, senhor. Conselho da Unidade, do governo, voto do relator. Doutora, aqui no Brasil, procedimento. E o retorno do processo ao reino. Então, eu vou pedir a ordem. Doutor Simílio. Então, dois processos aqui. O processo de atuação. O que é a vossa senhora? Se a vossa senhora pode fazer isso a mim, todos os amigos. A gente vai fazer em bom que é... Correção, duas correções. Uma correção, processo de 44403, 2015, 2015. Correção na segunda, professor, de 49. Interessado, doutor Marcos, vai para cá do lado. E outra correção? É um processo de 45, 668, 2015, 2007. Correção na segunda, na primeira com motoria de Maraguá. Era essa corrida com a máquina de 30 horas. Temos as correções, o trabalho de uma máquina de dois motores estava certo. Não tinha nada, nenhuma máquina de dois, nenhuma representação de pedido de 30 horas. Operadoria de Maraguá, pedra aí. Gabel, Cristina, Mesquita, Guerra. O contrário, Maurício Marcos, vai para cá. O contrário,蔓ário. O contrário, Caio do Helgão. O contrário, posso... O contrário, Brasil. O contrário, Castillo. O contrário, Alberto. Obrigado. 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 Eu vou iniciar pelos despachos monocráticos, conversão de diligência. O primeiro deles é o processo 47-539-2015, dígito 8. Interessado, Dr. Irapuan da Silva Dionísio Júnior. O processo 44-537-2015, dígito 5. Interessado, Dr. Saúl Cardoso Odófio de Alencar. O processo 47-201, barra 2015, dígito 5. Interessado, Paulo Roberto Cristo da Cruz Albuquerque. O processo 46-693, barra 2015, dígito 4. Interessado, Dr. Maria Carolina de Paula Santos. Processo 46-689, barra 2015, dígito 2. Interessado, Dr. Maria Carolina de Paula Santos. Processo 47-617, barra 2015, dígito 2. Interessado, Dr. João Batista Salles Rocha Filho. Processo 47-052, barra 2015, dígito 2. Interessado, Dr. Marcos Tibério Castelo Aires. Processo 47-689, barra 2015, dígito 3. Eu vou pintar, colocar em invocação, dois processos sobre idoso e fazendo em provo e me restringindo também somente a emenda. Excelência, só em relação aos que V. Exª acabou de citar, são todos V. Exª baixando inteligência e dando ciência ao conselho. Exª. Ok, Excelência, pode me responder. Os dois que eu vou trazer, só vendo a emenda, todos os dois é referente a direitos de idosos violados. Processo 46-462, barra 2015, dígito 4. A proposta de dentro. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 21ª automotoria de justiça, idoso, violação de direitos, malversação dos recursos financeiros de idosa, negligência, subsequente óbvio caracterizando a perda do objeto, exaurimento da atuação ministerial. É o que dou como relatório. E o nome da senhora idosa é Adalgisa Claudino dos Reis, 81 anos. Quero também adiantar que o promotor, muito dirigente, inclusive encaminhou a cópia dos autos à Secretaria Executiva das promotorias criminais para aferir a conveniência de instalação de inquérito policial. O próximo é o processo 45-550, barra 2015, dígito 7. Interessado, doutora Edna Lopes Costa da Mata. A proposta de emenda. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 27ª automotoria de justiça, idoso. Violação de direitos caracterizando risco à segurança psicológica e financeira. Intervenção inexistosa do C.A.P. FATOS CONFIRMADOS Melhoras da situação antes verificadas pelo NAD. Violação cessada. É o que dou como relatório. Surprei os três na discussão. Eu disse que o senhor... Doutor Francisco... É um senhor idoso, Francisco Antônio Balbino, de 73 anos. Satisfeita. Não há tempo em ter discutido. Retorno a palavra à vossa excelência. Está preferido. Excelência. Em anos houve o exaumento da atuação ministerial, o que me conduz a quedar pelo reconhecimento, né, pelo cumprimento do dever funcional e o consequente arquivamento do seu. Doutora Vera Mandão. Doutora Martura. Doutor Zé Luiz. Acompanho. E a nova relatora, excelência, dos dois processos. Doutor Zé Luiz. Parador. Conselho da unidade. Acompanho o voto da nova relatora, determinando o argumento do processo, determina o envio do feito a propriedade justiça e a ordem. Eu coloco mesmo, excelência, o processo. 01657, parador de 15, dígito 2. Interessado. Doutor Breno Rangel Nunes da Costa. E a proposta que entra. Comunicação e promoção de arquivamento de procedimento preparatório do ano da primeira promotoria de justiça auxiliar da comarca de Juazeiro do Norte. Prestação de contas da Fundação Memorial Padre Cícero de Juazeiro do Norte. Referente aos exercícios financeiros de 2010 e 2011. De responsabilidade do ambas, do mesmo gestor. Irregularidade consistente em envio incompleto das prestações de contas. Aplicação de multas, não virlumbrado a ocorrência de ato de impropriedade administrativa ou crime. Comunicação à PGE, via PGJ, sobre a multa. Exaulimento da atração ministerial. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O gestor seria o senhor José Hélio Ferreira dos Santos. É o que tomou como relatório. Por meio da discussão, 9h30 de discutir, retorna para a atuação. O senhor José Hélio Ferreira dos Santos. Excelente, de igual modo reconhecendo... Reconhecendo que houve, no exaltamento da atuação ministerial, eu quero, consequentemente, pelo reconhecimento do dever funcionário e a atuação ministerial. Doutora Félio Ferreira dos Santos. Volto com a relatora. Doutor José Luiz. O põe. Doutor José Luiz. O põe a relator, senhor. Doutor Luiz. O põe a relator, senhor. O põe a relator. O conselho supera a unanimidade dos presentes, acompanha o voto. A relator pela homologação de promoção de arquivo, nem determina de o presente processo a promotora de justiça que eu ouvi. O senhor já cumpriu o teste do processo. Doutora Félia Fernanda Alassara, não tem mais processo. Doutor José Luiz. O senhor está com a palavra. Processo 99-02-2014. Siga interessado, doutor Alexandre Oliveira Alcântara. Denúncia formulada pela senhora Maria José Nunes, em desfavor de sua própria irmã, Maria Aquizélia, e dos filhos desta, Guilherme Lopes. Estariam eles a cometer maus tratos de exploração financeira contra o pai, avô e do uso à crise do tempo de Nunes, 48 anos. A próxima conhecimento dos fatos, a promotora de justiça revisitou o acordo ao qual o coordenador do NAR, visita no óculos. Ela foi realizada a visita espírita e social, a qual constatou a existência de conflitos familiares. Designada a audiência na série da promotora de justiça, realizada em 18 de novembro de 2014, a representante administrativa ouviu a filha da anunciante, a qual afirmara-se que mulher de seu pai, dois anos, e que a situação complicosa na rada da denúncia já havia sido solucionada, pois seu pai estava em situação chave, aceleradamente uma educação adequada. O promotor de justiça revisitou visita domiciliar novamente ao idoso, por aqui do PSF, vai para o Nunes, relatório de 15, relatório da visita da APS para Angaba, escolas 3539, com adoção, escolas 3539. Com a adoção das militares, considerando o atrimimento da denunciação e o relatório de Pessoal, o promotor de justiça, o polêmico da presiça, o relatório de justiça, o promotor de justiça, o promotor de justiça, o isolamento da designação e o policial de justiça das militares, Acompanhe a sequência. 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 denuncia de ser envolvendo os idosos Nathanael e Rosa. Razão por que eu votei pelo exaulimento da atuação ministerial com o arquivamento procedido. Não posso haver se para repetir em razão da queda de energia de Márcio Fênix, mas primeiro novamente a vossa excelência, a doutora Vera Bradão e o voto da vossa excelência. Doutora Luiz Aguirre? Eu vou apreender a vossa excelência. Doutor Fimino? Eu vou apreender a vossa excelência. A compreensão. Desculpa, doutora senhora. A senhora está dizendo que tem que ter um pequeno falso, né? A sedentaria verificada onde é que nós, até onde nós conseguimos registrar, julgamento e processo. Excelência, é um processo envolvendo direito de idosos, processo 93, 2016, barra 8, que é a doutora Marta Keip Silva. É uma denúncia de ser envolvendo os idosos Rosa e Nathanael, que estariam sendo utilizados pelo vizinho do município. Foram adotadas todas as providências e houve a resolução do conflito. Vossa excelência já tinha votado, já tinha feito o voto, doutor Zé Lúcio? Eu já tinha votado. É, votado, eu me piquei, desculpa, é. Aperta a discussão, nós não discutimos, né? Ninguém, nem o conselheiro se manifestou para discutir. Vossa excelência, resumidamente. Vossa excelência tomou uma votação. Então, o conselho superou a unanimidade de vós, acompanhou o voto do relator, determinando o arquivamento dos autos e a remessa para a promotoria de origem. Doutor Zé Lúcio, pode passar. Sr. Presidente, como a gente recebeu um número muito grande de processos, lá eu utilizei a regra de separar por ação. Então, todos os processos que eu tenho aqui agora são aqueles processos oriundos do TCM, onde todas as providências que eram para ser adotadas pelos colegas promotores de justiça foram, inclusive, em torno de a cobrança de multa e ingresso com ações de improbidade. Como são muitos, eu peço licença, vossa excelência de mais funcionários, para fazer a leitura da pessoa que está envolvida no procedimento, o colega, e a multa que foi imposta. Porque no tocante, as ações de improbidade, o que tinha que ser feito pelo colega, a providência foi adotada, estão exauridas todas as atuações ministeriais nesses procedimentos. Então, eu peço licença a vocês para ajudar o senhor. Mês 46714-2015, o interessante é o doutor Patrick Augusto Correio de Oliveira. Prestação de contas, de gestão, Secretaria de Desenvolvimento do Rio de Janeiro do Norte, Assis 2011, aplicação de multa a Antônio Mâncio Lima, no valor de 2.128,20, sem qualquer outra situação a ser apurada no século máximo. O seguinte, excelência, é o 47-538-2015-0, doutora Nara Rubia, também em prestação de contas, Prefeitura de Potengi, aplicação de multa a Antônio Rivaldo Rodrigues, no valor de 27 mil, bem como apresentada nota de improbidade, para quem ingressou com as ações, cujo número de registro é 118-82-2014-806-2002-09. E a multa também foi cobrada em uma ação à parte pela PGE. 47-704-2015-8, João Batista Salles Rocha Filho. 50-800-2599-ajcie场, também em contas de gestão, Fundo de História de Assês Social de Russas, assistido em M Dzônia. Aplicação de multa a Marta Maria Dantas Munes, no valor de 3.192,30 reais. Ausência de nota de improbidade, procedimento de cobrança efetivado. 47.6615.2015, também doutor João Batista Rocio Salles, Prestação de Contas de Gestão, Rússas, Fundo Municipal de Educação, exercício financeiro 99, curta aplicada a Manuel Gederon Carneiro, no valor de 523.05, a ausência de nota de improbidade. O próximo, excelência, 47.297.2015, doutor Cleito Sena de Medeiros, Prestação de Contas de Gestão, Câmara Municipal de Pai Ganes, exercício 2006, aplicação de multa a José Rocha Filho, no valor de R$ 1.064,10, sem nota de improbidade. O 27.456.2012.c, doutor Cleito Sena de Medeiros, Prestação de Contas, Câmara Municipal de Pai Ganes, exercício 97, aplicação de multa ao Sr. João Matheus Filho, no valor de R$ 1.064,10, sem nota de improbidade. 47.794.2015, doutor João Batista Salles, também Prestação de Contas, Câmara Municipal de Seguridade Social, de Rússas, exercício de R$ 2.000, Aplicação de multa a João por 4 de Sousa, no valor de R$ 3.139,10, sem nota de improbidade. Ajuizado a ação de exerção fiscal. O próximo é o 47.393.2015, doutor Cristiane Valéria Carneiro Oliveira. Prestação de Contas de Gestão, Prefeitura Municipal de Rússas, exercício 2012, Aplicação de multa a Manuel Fernandes Moreira Filho, no valor de R$ 756,02, sem nota de improbidade. Ofício a PGE, comunicando a execução. 440, 888, 2015, 2. Prestação de Contas de Fundo Municipal de Ação Social, de Bicutinga. O colega interessado é o Daniel Fomiga Porco. Prestação de Contas de Fundo Municipal de Ação Social, de Bicutinga. 16.002. Aplicação de multa. A Liana Pinheiro Rabelo, valor de R$ 532,00, sem nota de improbidade. 37,57 de 2015, 1, Davi Moraes da Costa, prestação de contas de gestão, secretaria de meio ambiente de controle urbano, município do Crato, décimo de 2012, a aplicação de multa de voto Soares de Oliveira, no valor de R$ 638,46, a multa aplicada. Ressaltou a multa aplicada, o julgado que ele tentatou já oficiar a PGE, oficiar a PGE na cobrança da multa. 45,616 de 2015, interessado ao colega Antônio Roberto Figueiredo Serra Vale Júnior, prestação de contas, prefeitura municipal de Pocatuba, exercício financeiro de 2011, aplicação de multa em José Roberto Franco, em Cavalcante, no valor de R$ 532,05, sem nota de improbidade. O próximo é o 45,617 de 2015, também do Dr. Serra Vale, prefeitura municipal de Pocatuba, exercício 2011, aplicação de multa a Roberto Franco, em Cavalcante, valor de R$ 1.064,10, sem nota de improbidade. Probidade, inscrição na vida ativa, execução fiscal. 44,310 de 2015, 0, Dr. Aníbal Ferreira Cardoso, prestação de contas, prefeitura municipal de Pocatuba, exercício 2012, Aplicação de multa ao Sr. Romulo, como sendo Bezerra Carneiro, valor de R$ 600,00, sem nota de improbidade administrativa. Ajuizado a ação de execução fiscal. 44,155, 206, interessado, Dr. Paulo Welter. Prestação de contas, Fundo Municipal de Educação de Bratã, exercício 2009, Implicação de multa no valor de R$ 53.205,00, A ex-gestora Isabel Rodrigues Batista, imputação de débito no valor de R$ 11.365,61, Nota de improbidade administrativa e reconhecimento da prática de crime de apropriação em débito pré-videnciário. Ajuizada as ações competentes no toque ante a cobrança da dívida e imputação do débito. 45,826, 2015, 1, Jaqueline Gomes Soares Santos, tomada de contas, Prefeitura Municipal de Bratã, exercício 2004, aplicação de multa a IVAM, Bezerra Feitosa, valor de R$ 81.179,30, Nota de improbidade administrativa. No toque ante a multa aplicada, a justiça promotora reconheceu a legitimidade do Estado para promover a execução fiscal, tratou de oficiador, do controlador em geral do Estado para tal fim. No toque ante, a promotora de justiça tratou ainda a pedido de abertura, né, de abertura, prática do crime previsto no artigo 89 da lei 8666-93. Também aqui foi anotada todas as... E o último, excelência. É o 46,722, 2015, 1, também do Dr. João Batista Salles Rocha Filho, Prestação de contas do Fundo Municipal de Rússia, exercício 2006, Aplicação de multa à senhora Marta Maria Dantas, no valor de R$ 3.724,35, sem nota de improbidade e a cobrança da multa realizada. Excelência. Resumo rápido todos os procedimentos que tratam da matéria de prestação de contas, onde foi completamente exaulida a atuação de todos os colegas que atuaram nos procedimentos que eu acabei de citar, não havendo mais qualquer outro fato a ser apurado, qualquer outra ação a ser intentada, que são os relatórios. Pois não, excelência. Se eu prometo à discussão de todos os processos que foram referidos para ajudamento em toque. Sem nenhum conselheiro habilitado para a discussão, ou a V. Exª para proferir o voto? Sr. Presidente, demais conselheiros, em todos os processos, por estar completamente exaulida a atuação ministerial, concordei com a homologação dos arquivamentos realizados. São alguns votos. Doutora Vera Pertão. Doutora Fernanda. Doutora Zangira. Excelência, com o relato em todas as situações. Doutor Filmino, de acordo com o relato. Doutora Sra. Acompanhe a excelência. Você superou a unanimidade dos presentes, determinou a homologação do presente arquivamento e o envio dos alunos respectivos ao longo de execução de origem. Doutora Sra. Doutora Sra. Doutora Sra. E a proposta aqui dentro do outro processo vai nos seguintes termos. O caminhamento do relatório de correção realizado na primeira promotoria de justiça de Eusébio, tem necessidade de inspeção de recomendação, organização administrativa e zelo profissional do membro destacados pela CGND. Doutora Sra. 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 de um promotor, veio para mim, eu encaminhei para a corregidoria, a corregidoria dos químicos, que já houve um arquivamento, não teve motivos, né? E a encorregidora que firmou o par, ela pede que seja encaminhada ao procurador-geral. Então eu fiz apenas uma cota pedindo que seja atendida esse pronunciamento da encorregidora. Ok, senhora. Eu não sei como é que eu consigo. O conselho tomou o ensinamento e a secretaria para dar cumprimento aos participações. O conselho tomou o ensinamento e o conselho tomou o ensinamento e o conselho tomou o ensinamento. O processo 45624, para 2015, diz por zero. O endereçoado é o doutor João Batista Salles Costa Filho, que é a proposta de emenda. Comunicação e promoção de arquivamento e procedimentos administrativos. Está orado no âmbito da promotoria de justiça com marca de tabuleiro do norte, meio ambiente. Denúncia de construção em área de proteção ambiental. Perdo de acordo se lembrado entre o denunciado e o órgão de fiscalização ambiental local. Sanada a irregularidade. Não vi dublados indícios de cometimento de qualquer outras irregularidades que demandem apuração pelo Ministério do. é o que dou é o relatório é o Sr. Antônio Jussier Feliz o seguinte é o processo 45.613 barro 2015, dígito 3 o interessado é a doutora Ana Beatriz de Oliveira e Lima que a proposta de emenda comunicação e promoção de ativamente procedimento administrativo instaurado no âmbito da promotoria de justiça do Juizado Especial Centro Criminal da comarca de Tianguá, meio ambiente degradação ambiental cancelamento do alto de infração ambiental inexistência de nexo do aparente dano e a área de preservação ambiental desde necessidade de procedimento do jeito seria o Sr. Francisco Borges Rodrigues O próximo é o 47.633 barro 2015, dígito 9 interessado é a doutora Ana Beatriz de Oliveira e Lima proposta de emenda comunicação e promoção de ativamento procedimento administrativo instaurado no âmbito da promotoria de justiça do Juizado Especial assílio criminal da comarca de Tianguá meio ambiente, brilho ambiental manutenção em cativeiro de espécies de fauna silvestre massiformes aduizamento de ação criminal aplicação de multa pelo órgão ambiental devolução das áreas ao meio ambiente e o Sr. e o Sr. era Francisco Mendes Filho 45-68-1 barro 2015, dígito 0 interessado é o doutor Fabrício Barcosa Barros a proposta de emenda arquivamento procedimento administrativo instaurado no âmbito da promotoria de justiça do meio ambiente planejamento urbano da comarca de Maracanã ou meio ambiente omissão do poder público municipal e na execução de projetos de drenagem e pavimentação do bairro residencial em Maracanã ou expedição de recomendação ministerial transcurso do prazo concedido pelo órgão de execução ajuizamento de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela em face do município de Maracanã ou e o prefeito é o prefeito processo 46976 barro 2015, dígito 3 interessado doutor Raimundo Batista de Oliveira proposta de emenda comunicação de arquivamento de crédito civil público meio ambiente degradação ambiental corte de duas árvores castanholeiras sem autorização da autoridade governente realização de vistorias em logo pela semana e concorrência de dano ao meio ambiente plantio de árvores ninho em substituição às abatidas ter necessidade de prosseguimento do feio o próximo 44887 barro 2015, dígito 4 interessado doutor Efigênia Correiro Cruz proposta de emenda comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo instaurado no âmbito da promotoria de justiça do Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Juazeiro do Norte meio ambiente poluição visual apuração de irregularidades relacionada à instalação de engenhos publicitários placas na referida ou realização de vistorias em logo pelo logo competente cessação da situação de fato que ensejou a instauração do procedimento administrativo aplicação de mútuo em alta difração ambiental e retirada das placas de necessidade de prosseguimento do feio era a empresa Fox Ornel processo 45682 barra 2015 dito 8 interessado doutor Fabrício Barbosa Barros é a proposta de emenda comunicação de promoção de arquivamento de procedimento preparatório no âmbito da promotoria de justiça e defesa do meio ambiente portório urbano da comarca do Maracanã a apuração de possíveis irregularidades na concessão de licenças ambientais conseguidas pela SEMAM ao empreendimento mágico jupaba imobiliário equitado para a construção de loteamento familiar nas proximidades da lagoa da jupaba área de preservação permanente com a possibilidade de causar vários impactos ambientais expedição de recomendação para cancelamento das licenças ambientais recomendação não cumprida ajuizamento de ação civil pública judicialização da demanda exaumento da atuação ministerial na seara administrativa e é para canaú de novo é mas eu infelizmente eu deixei passar né doutora mas é lá canaú tá próximo 44316 barra 2015 disto 4 interessado doutor André Luiz Simões Jaco proposta de emenda comunicação de promoção de ativamente procedimento administrativo instaurado no âmbito da segunda promotoria de justiça com marca de barbá meio ambiente poluição sonora realização de misturias e logo pelo órgão competente improcedência da denúncia relatórios das fiscalizações realizadas pela polícia militar ambiental constataram o nível de indicação sonora abaixo do limite máximo permitido desde necessidade de contiguidade da investigação é o que doutor o relatório o relatório do processo com o seu jurado em volta e de livros à discussão não havendo quem queira discutir toda a palavra vossa excelência para proferir todos os promotores e quero também pelo reconhecimento e cumprimento de todos o relatório com o relatório com o relatório de todos os processos com o relatório de todos os concessos com o relatório o conselho superior a unanimidade nos votos acompanha a relatora com o logando o ativamento dos presentes processos determinando a remessa aos órgãos de exerção de origem doutor na palavra vossa excelência o próximo que é todos da administração o processo do livro é o processo 40 375 para 2015 dígito 4 interessado doutora Mara Lúcia Silva Vasconcelos Guerra a proposta de evento comunicação de promoção de arquivamento procedimento administrativo no ano da promotoria de justiça da comarca de Fortengir expediente oriundo do Tribunal Superior do Trabalho comunicando o julgamento de processos e determinando a expedição de ofício ao Ministério Público do Ceará e formando a tramitação de precatório precatório integralmente adquirido inexistência de pendências desaurimento da atuação misterial processos 45990 para 2015 dígito 5 interessado doutora Regina Mariana Araújo Hernando de Oliveira proposta de evento arquivamento procedimento preparatório instaurado a conta da promotoria de justiça de deputado Irapuã Pinheiro contratação a título precário de servidores para ocupação de cargos privativos de servidores concursados solução extrajudicial termo ajustamento de conduta celebrada esgotamento ou em gênero processos 45988 para 2015 dígito 9 interessado doutora Regina Mariana Araújo de Oliveira a proposta de evento arquivamento procedimento administrativo instaurado a conta da promotoria de justiça de deputado Irapuã Pinheiro fiscalização do efetivo cumprimento de TAC celebrada entre o MPE e o PCM contratação de motoristas para a rede municipal de educação e na existência de quaisquer irregularidades cumprimento integral do TAC exportamento do gesto é provavelmente a secretária de transporte do prefeito que se fez apresentar a vossa necessidade do novo na cidade é processo 44540 barra 2015 dígito 9 interessado doutora Rosina Lúcia 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 Proposta de invento arquivamento de procedimento preparatório instalado no âmbito da terceira promotoria de justiça de Sobral educação investigação de supostas irregularidades no edital número 33 barra 2015 PROGRAD processo seletivo para ingresso na universidade de Bairro do Acaraú modalidade admissão de graduados e possibilidade de acesso às provas aos candidatos e de ingresso com eventual recurso administrativo esgotamento do objeto por meio da atuação extrajudicial do parqueiro expedição de recomendação de recomendação ministerial devidamente cumprida era a universidade de Bairro do Acaraú já disse o interessado era o rapaz o Thiago Coelho de Montenegro conta o que tem na data do relatório de supostas são quatro concessos o que tem relatório dos quatro concessos a ser ajudado fazendo algo sobre a discussão do evento colegial não havendo conselheiro que queira discutir a matéria retorno a palavra da vossa excelência para conferir o voto é a excelência de igual modo eu reconheço a resolução da situação do exterior de todos os colegas é o mesmo e o outro ativo de dever funcionar e me parece que ela tem a homologação dos outros possíveis do processo com o voto a vossa excelência do doutor até a vossa excelência é o maior da vossa do doutor do doutor 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 o processo superior à unidade de vossa determinou a homologação do ativo do violento com envio dos autos aos homens de exerção de origem a excelência continua com a palavra excelência ainda é na matéria a questão sobre a administração pública tem mais que isso o processo é 45630 para 2015 dígito 7 o interessado doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno é a proposta de emenda comunicação e promoção de arquivamento de procedimento extrajudicial no âmbito da 27ª automotoria de justiça civil da comarca de fortaleza inserida no núcleo de fundação de entidade de interesse social fato já objeto de apuração em outro procedimento administrativo entrante na 29ª promotoria de justiça civil de interesse social fundação na I Amaral Bama houve a duplicidade né que é o que ela fez isso é o medo feito a discussão não tem que ter discutido então na palavra a vossa excelência está conferindo o voto a excelência é constatada a duplicidade de efeito mas também está no local com o motor se a gente não tem ainda em ordem arquivado cumprido seu dever funcional no que eu voto pela homologação e arquivamento doutora ela é tão tão doutora do serviço doutora do serviço uma relatora então sim minha relatora eu creio conselho a humanidade do forço acompanhando a relatora determinou a homovação do presente afirmamento e o retorno dos alunos a pergunta eu não sei se eu tenho uma palavra obrigada eu tenho quatro processos a matéria sobre saúde o primeiro deles é o 47381 barra 2015 dígito 5 interessado doutora Ana Carinho Serra Leopécio a proposta de emenda comunicação de promoção de arquivamento procedimento administrativo no âmbito da quinta promotoria de justiça da comarca de Calcaio procedimento instaurado a partir de reclamação formulada por cidadão na ouvidoria do ministério público sobre possíveis práticas de negligências nas condutas nas condutas de médicos plantonistas no hospital municipal do Adelardo Gadeira da Rocha no município de Calcaio existência de outro procedimento inclusive com historias mais atualizadas apurando as deficiências do referido hospital municipal avanços já detectados no sistema de saúde na cidade de Calcaio existência de outro procedimento averiguando suposta negligência dos médicos indicados na reclamação do cidadão desde necessidade de continuidade do presente feito de qual forma houve a duplicidade o outro se encontra mais avançado e colocado de arquivar isso próximo processo 47627 barro 2015 dígito 1 interessado doutor Sandoval Batista Freire proposta de emenda comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da segunda promotoria de justiça da Comarca de Aracati apuração de notícias sobre considerável atraso para realização de procedimento dentário em paciente da municipalidade esclarecimentos prestados pelo poder público tratamento dentário realizado exaurimento da atuação ministerial e a pessoa que fez a reclamação foi a senhora José de Correia o próximo 4 4 317 barro 2015 dígito 2 interessado por André Luiz Simões já comenta a proposta de emenda comunicação de promoção de arquivamento de procedimento preparatório no âmbito da segunda promotoria de justiça da Comarca de Barbaco apuração de notícias sobre falta de prestação de serviço de urgência a paciente do hospital São Vicente de Paulo da Caixa esclarecimentos prestados pelo poder público reclamante não localizada para maiores informações inviabilidade de continuidade o próximo processo 47631 barro 2015 dígito 3 interessado doutor Sandoval Batista Freire proposta de emenda comunicação de promoção de arquivamento de império civil público no âmbito da segunda promotoria de justiça da Comarca de Aracati providências para a regularização de transporte de pacientes de Aracati até Fortaleza para tratamento contra insuficiência criminal própria reclamações de constantes atrasos e má conservação dos veículos disponibilizados alteração do veículo informações do paciente reclamante vem agora realizando seu tratamento com regularidade na cidade de Cascavel através de transporte fornecido pelo município de Aracati exaulimento da atuação ministerial e a pessoa foi o senhor Manuel Guiana Darcy é o que eu tinha nesse processo de tratamento a discussão dos processos que foram referidos está sendo ajudado assim por meu conselheiro se manifesta para discutir eu dou a palavra para você nesse profundo eu reconheço que o exaulimento da atuação ministerial consequentemente o cumprimento do dever funcionar da atuação porque eu quero ter a homologação e ativamento de todos os teus doutor do dever então como doutor relator doutor 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 7 mas também é um número místico 7 é um número místico por isso que é o marinho 5 que formou 7 são 2, 4, 6, 7 7 todos eles do TCE pela mesma razão eu somente a gente tá bom processo 7 7 7 4 para 2013 dígito 3 interessado doutora Eliane Silveira Maceiro a proposta de emenda comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da promotoria de justiça da comarca de Ipico e Tinga Prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Ipico e Tinga Exercício financeiro de 1998 Aplicação de multa no valor de R$ 1.585,21 Por irregularidades diversas Comprovação do pagamento da multa Ter necessidade de comunicação PGE Aplicação do plano da alteração do regimento interno PCN Não configuração de crime Eventual ato de improbidade administrativa prescrito Desaurimento da atuação ministerial Era a senhora Eliane Silveira Não Peraí Antes que o dele era promotor Maria das Graças Maria Fernandes É o seguinte Processo 445615 Barre 2015 Diz 8 Interessado Portanto Roberto Figueiredo Serra Vá Proposta de emenda Comunicação de promoção de arquivamento Prosseguimento Administrativo No âmbito da promotoria de justiça da tomada de patatura Tomada de contas especial da Prefeitura Municipal de patatura referente ao exercício financeiro de 2011 Aplicação de multa no valor de R$ 1.174,10 em razão da ausência de divulgação do relatório resumido da execução pós-arculada RREO em segundo trimestre de 2011 em meio da Corte Inscrição na atividade municipal e posterior atuizamento da ação de execução fiscal correspondente Comunicação PGE realizada pelo representante do parquê para providências necessárias referentes à multa aplicada não vindumbrada com recebiado de autoridade administrativa de tanto ao erário ou de prática criminal em meio de deficiar o processo 467.1 para 2015 e 24 interessado por Edmondson Maciel Elias e a proposta de evento Comunicação e promoção de arquivamento que é no município público mandado motorista com marca de Jardim prestação de conta de gestão do Fundo Municipal de Saúde e o município em relação ao PGE realizado pelo representante o parquê para providências necessárias e ajuizamento de ação de propriedade administrativa não configurar ocorrência de prática criminal cumprimento de interessado interessado o doutor Luiz de Onísio de Melo Júnior e a proposta de emenda Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo no nome da promotoria de justiça da comarca de Jaguarim prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguarim referente ao exercício financeiro de 1999 contas julgadas irregulares com aplicação de multa no valor de R$ 3.085,89 matéria em questão em conta se prescrita o que inviabiliza o ajuizamento da respectiva ação civil pública inscrição na diretiva municipal e posterior ajuizamento da ação de execução fiscal em cumprimento de diligência foi encaminhada a cópia dos autos a PGE para as providências de estilo em relação ao débito exaulimento da situação ministerial aqui é necessário que eu faça o esclarecimento quando os meninos os meninos com motoros entendem que há prescrição da execução da vida eu sempre tenho devolvido para que eles revendam a PGE porque eu entendo que quem tem que fazer essa valoração é a PGE já que como o regimento do tribunal de contas recabe a ela a juizar a execução não cabe ao prologor a dizer que essa multa está prescrição sem a PGE e ele sem nenhum ópice tem caído às vezes que eu converti em religião segunda gestão senhora Sebastiana Mesquita Caval processo número 47 780 barra 2015 disco 8 interessado doutor João Batista Salles Mocha A proposta de evento comunicação de promoção de arquivamento de crédito civil público no âmbito da segunda promotoria de justiça da comarca de Rússia tomada de conta de gestão da Câmara Municipal de Rússia referente ao exercício financeiro de 1998 contas julgadas irregulares com aplicação de multa no valor de 5.320 reais e 50 centavos e puntação do débito ao erário no valor de 1.220 e 27 reais e 37 centavos e nota de improbidade administrativa inscrição na dívida ativa municipal ato de improbidade administrativa e possíveis condutas penais prescritos em cumprimento de dirigência o promotor de justiça oficiente esclareceu acerca de todas as providências tomadas em relação ao débito da multa o qual não foi cobrado pelo município tendo sido tal crédito alcançado pela prescrição diante dessa emissão foi ajuizada pelo representante do parquê ação civil pública de ressarcimento de danos ao erado exaurimento da atuação ministerial maia rocha processo número 46356 barra 2015 barra 2015 dito 8 interessado Raquel Castelo Branco costemado proposta de emenda comunicação e promoção de arquivamento procedimento administrativo no âmbito da promotoria de justiça com o marco de Santana do Acaraú tomada de contas do fundo municipal de saúde do município de Santana do Acaraú referendo exercício financeiro de 22 mil após recurso de reconsideração a multa aplicada inicialmente de 25 mil R$ 538,40 foi reduzida para o valor de R$ 10.640 com manutenção das notas de improbidade administrativa inscrição na dívida ativa municipal comunicação APGE realizada pelo representante Parquet para providências necessárias quanto ao referido débito possível ato de improbidade administrativa e prática criminal prescrição cumprimento do dever funcionário a senhora Eliane Maria Oliveira Tomás Armin o processo número 46719 barra 2015 dígito 7 interessado doutor João Batista Salles Rocha e a proposta comunicação comunicação e promoção de arquivamento de crédito civil público com a segunda promotoria do justiça com marca de curso prestação de contas da gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social e Ecomórdia de Luz exercícios financeiros de 2002 e regularidade de deuses Aplicação de contas do valor de R$ 7.980,75 Ajustamento de ação de ação fiscal por parte do Ministério Público contra a ex-gestor de interposição de ação civil de impropriada administrativa quando o ex-prefeito faz a omissão dolosa e cobrada judicialmente a multa por parte cumprimento do dever funcionário que a gestor a comoridade da Luz era a senhora Anja Maria Congel no meio as propostas que ele está com o relatório do professor Feito os relatórios dos processos que estão referidos que estão sendo julgados em gol sou com medo da discussão de vossa excelência Nenhum conselheiro que deseja discutir eu retorno a palavra vossa excelência para conferir o voto Assim como os demais e até analisando a nossa curva eu voto pelo cumprimento o reconhecimento do exaulimento da atividade ministerial o cumprimento do dever funcional e o que me faz que acaba pela homologação e o arquivamento com a remessa dos processos para as propostas do senhor seguindo o procedimento acabou vossa excelência vossa excelência tem alguma comunicação a fazer senhor prefeito só pedindo um voto de pesar a família do doutor do doutor que você faleceu um pedido do doutor que você faleceu um pedido que você faleceu é só acompanhando esse é o que eu gosto conferindo o registro do novo conselheiro José Luiz com o doutor com o voto de pesar para a família do doutor Francisco Gilson que deverá ser encaminhado para a secretaria dos homens colegiados mais alguma comunicação gostaria também que aproveito a oportunidade senhor para avisar os conselheiros e que a senhora está sabendo que em virtude daquela fiscalização que houve aqui do corredor nacional que foi dedicado em algumas recomendações ao assumir a gente fez uma reestruturação das inspeções da corrigidoria no sentido de privilegiar todos os promotores que estão no estágio probatório porque com a alteração legislativa no final do ano a corrigidoria tem até 90 dias antes da implementação do estágio probatório para encaminhar o conselho os relatórios de vitaliciamento então em virtude disso para que a gente não fique omisso com relação a falta de tempo para inspecionar esses novos promotores a gente fez um calendário novo cancelou as correções e inspeções que estavam programadas para o primeiro semestre já fizemos um calendário novo temos até que fazer uma adequação por conta do procedimento de citatório que está em andamento para o combustível dos carros da população mas deu para readequar os colegas promotores corrigidores já começaram essas inspeções desde segunda-feira e vão continuar duas vezes por semana duas vezes por mês duas semanas fazendo essas inspeções para ver se até a data limite a gente consegue inspecionar e conversar com todos esses promotores no sentido de uma melhor adequação para o seu estágio probatório também como já com o prefeito com a excelência vamos tentar chamar os 16 colegas que assumiram o dia 1º também para conversar não só uma corrigidoria mas acho que deve ser chamado até para conversar com mais ou menos de execução para que eles conheçam o trabalho não só da prefeitura mas de mais ou menos de execução para que a gente deixe os colegas com uma aptidão um pouco maior no trato com essas questões institucionais pois a excelência nos conhecimento do valor do seu primeiro saldado do pastor rios a sua participação aqui na sessão do conselho e desejamos que a sua gestão seja bastante exitosa e com relação a esse contato com os 16 novos colegas a associação vê com bons olhos a manifestação e também lembrar todos que a associação já fez um curso meio institucional já fez um curso com os 16 colegas que assumiram os últimos para que a gente tenha um contato prático com as questões dos procedimentos das judiciais obviamente que não foi com orientação da corrigidoria mas é um conhecimento que na prática ele é bastante valioso e acaba sendo a referência maior para que a corrigidoria não tenha trabalho com eles e juntamente com acredito que a corrigidoria vá também ministrar um curso técnico com as balizas da corrigidoria vai complementar aquilo que a associação já fez e eles terão mais facilidade para o trato das matérias obrigado o nome do doutor Lucas eu queria só fazer um registro antes da gente encerrar a sessão eu estive ontem durante o velório do doutor Francisco Gilson para me manifestei representando a instituição não tive a honra de trabalhar com o doutor Francisco Gilson na minha nativa mas pelo reconhecimento dos colegas que estavam lá presentes pelas vozes que se manifestaram em favor do doutor Gilson que eu também já conhecia quando da presidência da associação foi por todos referido e atestado com o homenagem contra a decência honradez no trato das questões institucionais familiares e pessoais pelo excelente que o colega que nos deixou e fizemos essa manifestação a família e aqui fica para nós como todos já já falamos a necessidade da nossa união nós somos apenas um instrumento para que a sociedade possa ter os seus direitos mais melhores cumpelados e executados e temos por obrigação manter esta instituição coesa com ser das nossas obrigações porque a vida realmente passa muito ligeiro doutor Gilson efetivamente combateu com combate com a tua fé tenho certeza que está no reino de Deus e nós continuamos a nossa missão quero agradecer a vossas excelências agradecer a compreensão que tiveram também pela forma incipiente que desenvolvemos nos nossos trabalhos vamos a cada dia aprender mais com vossas excelências para que nós possamos ter cada sessão um aprimoramento e uma maior agilidade e eficiência agradecer também a secretaria dos órgãos colegiados nosso novo concedor e desejar uma boa tarde para todos muito obrigado e desculpe